Audaces Vestuário Moldes Manipular Pontos Permite alteração de posição de um ou mais pontos conforme sua necessidade. Selecione Manipular Pontos, Paleta Manipulação. Selecione os pontos que deseja mover, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando sobre os pontos desejados. Clique mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Arraste os pontos, movendo-os. Utilize a janela de coordenadas para garantir precisão nas distâncias percorridas. Clique com o botão esquerdo para confirmar o novo posicionamento. Clique com o botão direito para desabilitar a ferramenta e encerrar o procedimento.